Vamos falar agora da alegria dos fiéis de Diamantina em Minas Gerais que receberam com festa a chegada do novo arcebispo. A cerimônia de posse aconteceu neste domingo e reuniu uma multidão que recepcionou Dom Darcy José Nicioli. Localizada no vale do Jequitionha, a cidade de Diamantina revela muita história e religiosidade. A terra natal de Juscelino Kubitschek tem população de quase 48 mil habitantes. E neste último domingo, a arquidiocese que possui 83 padres ganhou um novo arcebispo. Deus sempre foi me exigindo outras missões, sempre foi me provocando e dando a minha oportunidade de servir. Dom Darcy José Nicioli, natural de Jacutinga, Minas Gerais, foi nomeado pelo Papa Francisco para suceder Dom João Bosco Oliver de Faria. Me sinto grato a Deus por ter me concedido a oportunidade de ler fundo no coração do povo de Diamantina, sobretudo das comunidades do vale do Jequitinhonha, que é uma das regiões mais pobres de Minas Gerais. O novo arcebispo deixa Aparecida depois de 20 anos de atuação. Ele conseguiu organizar o santuário de tal maneira que o santuário de Aparecida ganhou uma projeção muito grande. O Dom Darcy disse em Aparecida que a arquidiocese de Diamantina havia entrado no seu coração e que ele vinha para cá como missionário. A cerimônia de posse reuniu na Catedral Metropolitana caravanas de 55 paróquias. O bispo empossado acenava para a multidão de fiéis que respondia calorosamente ao novo pastor. Dom Darcy, que também é mineiro, passa de bispo auxiliar de Aparecida para arcebispo aqui nesta diocese. E como ele mesmo disse, tem a graça de chegar como bispo missionário às queridas terras mineiras. Há uma igreja aqui muito bem sedimentada, há uma igreja com raízes, há um povo religioso, um povo católico, há lideranças leigas, o clero é muito bem formado. Então, a gente vem aqui primeiro para aprender e depois para contribuir, conforme Deus assim o permitir. Portanto, mãos à obra e asas à imaginação. Juntos!